Você me chamou de guria? Ele me chamou de guria? Não sei, não escutei. Eu tava decorando sua música. Qual é? Vai refrescar a cabeça, valeu? Olha, o meu nome é Kira. Eu acho bom escrever na sua mão, pra não esquecer. Tá parecendo mais um parque jurássico. Assim a gente vai escapar do castigo pra sempre. Melhor não tocar nisso. Opa! Dá pra fazer um vídeo alucinante aqui. Nossa! Deve ser um tremendo paraíso pra você. Normalmente eu ficaria ofendido. Mas você tem toda razão. Peraí, não mexe nisso. Por que não? Você é curioso demais, não pode sair por aí mexendo em tudo. Olha, eu já assisti muitas aulas de ciências e sei que essas coisas são pré-históricas. E eu não quero perder o meu treino. Odeio concordar com ele. Sério, odeio. Mas já perdi um ensaio. Gente, o que é isso? Eu vou entrar na internet e pesquisar sobre isso. Computador de novo. Bom, deixa eu fazer minha cara de surpreso. Olha, daqui a dez anos, quando ficar careca por jogar bola em algum aterro, porque seu sonho de virar profissional não se realizou, eu vou estar bilionário fazendo programas de computador. Eu não quero nem imaginar quem é o doido que vive num lugar assim. E não quero estar aqui quando ele chegar. Vamos com você.